Yasmin É carga de musica Fim de tarde Sou de gai Lá fica somente Tras escrever Tudo o momento Esqui que a tarde Deixa eu esquecer Momentos Que não passam Juntos veram Mas hoje Com ela faz Antiga conclusão Não tem que entrar Em minha cabeça É a ilusão Mas nada Acabar E bom Voltar pra mim Mas Vem de Lá Vamos lá Vamos lá E quer ver Onde vai Tudo o sentimento Tudo o carinho Agora Agora Tente escrever Minha história Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tudo o sentimento Tudo o sentimento Todo o carinho Agora Agora Tente escrever Vem a história Vem a história Vem a história Vamos lá Vamos lá Eu vou escrever Onde vai Continua Sempre inventou o teu carinho Agora tente escrever minha história O amor e o poder eu vou escrever